O chat do Jornal Floresta de São Paulo fala justamente sobre as fake news que estão sendo divulgadas nas eleições deste ano. Se a gente em 2018 teve muita fake news que relacionava questões pessoais dos candidatos, essa eleição é marcada por fake news ao ataque do nosso sistema eleitoral, que é um ataque direto à nossa democracia, ao voto eletrônico, às urnas. Teve monitoramento feito com 15 mil grupos públicos de WhatsApp e foi verificado justamente isso, que o maior ataque é a urna eletrônica. Ontem, na sua live, o presidente Jair Bolsonaro usou novamente uma fake news para argumentar que poderia determinar que as forças armadas fechem as sessões eleitorais no domingo. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro. Ter se avalia proibir o uso da camisa da seleção brasileira no dia da eleição. Como é que é, Alexandre? Alexandre Moraes, ele está com medo de quê? Vai ter um mar de verde e amarelo? Vocês estão preocupados com o mar de verde e amarelo votando? Apareceu o nome do Lula ganhando? É isso, TSE? É isso, TSE? Essas medidas, é pra proibir isso aí? Eu estou convidando a todos, voluntariamente, votar com a camisa verde e amarelo. O que as forças armadas puderem garantir, vocês votarem com a camisa verde e amarelo, vai ser garantido. Eu vou determinar as forças armadas, que vão participar da segurança. Qualquer sessão eleitoral, que foi proibido eu entrar com a camisa verde e amarelo, não vai ter eleição naquela sessão. Ou estamos na democracia, ou estamos no Estado aí do Alexandre Moraes. Está com medo do quê? Que o mundo vai mostrar imagem do Brasil, indo votar com o verde e amarelo. E qual é a preocupação, Alexandre? É que apareça o Lula ganhando no primeiro turno, é isso? Professor Mairovic, olha a gravidade disso. A gente tem um presidente da República, numa live, que ele faz num lugar secreto, porque não pode fazer no Palácio, porque configuraria uma propaganda. Ele pega o celular, que é a maior dificuldade dessas eleições, que é a questão das fake news que chegam para o WhatsApp. Ele lê uma notícia falsa. Não é verdade isso. Em nenhum momento, nunca se cogitou a possibilidade de as pessoas não irem votar de verde e amarelo, ou as cores que os eleitores possam usar no dia do voto. Isso é mentira, isso não é verdade. E aí o presidente fala da possibilidade das Forças Armadas fecharem sessões eleitorais no domingo. Do que a gente está tratando aqui, professor Mairovic? Dois pontos. O primeiro, as Forças Armadas não têm, nem pela Constituição, nem pela lei, esse poder. Elas podem ser apenas e tão somente provocadas pela justiça eleitoral para determinadas condutas, para determinados atos. Eles não podem atuar de ofício sem provocação. Não vão entrar, não vão aprender urnas, nada disso. Eles têm simplesmente um poder que vai ser um poder de polícia, e isso sem ingresso naquela demarcação que a lei estabelece, que é de uma distância de 100 metros. Então, não é essa a possibilidade. Mas o que me preocupa é que a gente vê o Bolsonaro atacando o tempo inteiro o Alexandre de Moraes. E, atenção, o Aras não dá um break nisso. A Procuradoria Geral da República e a Procuradoria Eleitoral, que estão submetidas ao Aras, é ele que comanda, não tomam providências. E o Bolsonaro vai criando músculos, vai criando força para falar as verdades, as mentiras, as bobagens que deseja. Então, o que existe aí? Existe o problema Aras. E isso se torna mais preocupante quando os jornais noticiaram, e foi a semana passada, que o Lula está até cogitando na manutenção do Aras como Procurador-Geral da República. É o fim da linha.